Hoje é dia de quadro direito e o nosso colunista Cássio Bittar responde a dúvida de um telespectador sobre como agir em caso de bloqueio da conta salário devido a débitos com a justiça. Olá amigos do Jornal Cultura, primeira edição. Eu sou o defensor Cássio Bittar e eu estou aqui com o Gabriel, estudante de direito, curso de direito, e nós vamos responder a pergunta do Márcio. Ele enviou para a redação um questionamento, informou que teve sua conta salário bloqueada por ordem da justiça por conta de um débitos que ele tem com a escola do filho. Aí ele pergunta, é possível isso? Como eu faço para resolver? Márcio, a primeira coisa que tem que saber é que em regra, pela lei, as contas salários, salário, aposentadoria, são empenhoráveis. A exceção disso é quando o crédito se trata de natureza alimentar, como se fosse pensão alimentícia. Nesses casos, sim, é possível que se faça uma penhora. De qualquer modo, eu recomendo que você procure ou um advogado particular ou a Defensoria Pública para apresentar uma defesa no processo, sustentando que aquela verba se traga de salário, logo, portanto, empenhorável. Tens mais dúvidas? Mande seus questionamentos para o Portal Cultura e também para o meu Instagram, arroba Defensor Cássio Bittar. Até a próxima! Tchau! Tchau! Tchau!